Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o pessoal Fé Guaraba e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP Isso mesmo, nessa próxima videoaula a gente vai continuar usando os recursos que a gente aprendeu na videoaula anterior Que é o que? Borrar e pincel e combinações de cores Perceba o que foi criado, o mar, o céu e o pôr do sol A gente usou essas três ferramentas A gente usou combinações de cores, borrando as cores e um filtro Então vamos lá, para começar a nossa videoaula você deve selecionar o pincel E você deve escolher entre esses três círculos Perceba que esses três círculos é diferente desse quarto Porque em volta deles existe uma suavização Para começarmos, vamos em ficheiro, novo Em novo, a largura e altura você pode estar escolhendo 1600 de largura por 1200 de altura E clique em ok E a nossa área, a nossa folha de desenho já está criada Fundo, está tudo ok para a gente começarmos Para começarmos, a gente vai ver aqui em pincel Ou pelo atalho P O tamanho pode ser variado Como essa tela é grande, 1600 px por 1200 Então os tamanhos que a gente estará utilizando Será um tamanho maior que utilizamos normalmente Então eu estarei escolhendo aqui 80 pixels Estarei dando um clique para ver se ficou legal o tamanho Ficou bom Eu virei aqui e escolherei uma cor A tonalidade que eu escolherei Não precisa você ver na videoaula Você pode estar utilizando a anotação HTML Se você ver a cor e copiar o código dela Vai ficar exatamente Mas não precisa disso Você deve fazer isso visualmente Que é o que? Você viu que eu cliquei aqui na tonalidade de zoom E você percebeu se eu escolhi ela mais claro Ou ela mais escura Então você escolhe a tonalidade mais perto do que você viu Não vai fazer grande diferença Então eu estarei escolhendo Primeiro essa tonalidade de azul mais claro Eu estarei dando um clique Logo abaixo aqui do meu desenho Deu um clique Se eu apertar shift O pincel ele A partir do ponto que eu fiz o primeiro clique E onde está o meu mouse Ele vai seguindo em uma linha E onde que eu clico Ele faz uma continuação Então eu posso fazer uma linha reta Pode fazer linhas variadas Então eu farei uma linha reta Que é o que? É a linha do horizonte Isso mesmo Agora vamos vir aqui Preencher Vamos preencher esse fundo Perceba o que ficou branco Se eu tenho problema Não tem nenhum problema O céu A gente pode estar escolhendo Um azul bem claro Podemos estar pintando ele E o nosso céu já está pintado Agora a gente precisa desenhar o sol Para desenhar o sol A gente vai em pincel O tamanho está 80 A gente pode estar aumentando isso Pode estar aumentando para 100 Vamos ver se ficou legal Ficou A cor para o sol É aquela com padrão Do sol que a gente visualiza Amarelo Então vamos aqui Precisa ser exatamente no meio? Não Mas se você quiser Fazer onde visualmente Você perceba que você está no meio Da sua imagem Isso é muito interessante Você está treinando Você ter aquele conceito Aquele Conseguir Apenas Se utilizar em um outro recurso Você conseguir Criar objetos Onde você quer Então vamos lá Aqui eu posso estar dando zoom Posso? Estarei fazendo o meu sol Dentro dele você preenche O tamanho do seu sol Pode ser variado No meu caso será esse Aqui na frente do sol Quando existe o pôr do sol Ele reflete na linha do horizonte Se você observar Ele cria um reflexo na água Então logo aqui abaixo Você pode estar pintando Não demais Não assim Você deve pintar Referente ao sol Como a luz Começa aqui maior E vai diminuindo Isso depois Com o nosso filtro Ele vai criar um efeito diferente Mas o sol Quando ilumina o mar Ele não só tem uma tonalidade São combinações de cores Então eu estarei escolhendo aqui Uma variação do laranja Estarei acrescentando Você pode dar alguns cliques Porque depois as cores Irão se misturar Depois a gente irá borrar E criar um efeito diferente Então olha só como está O nosso desenho Agora a gente precisa Adicionar algumas tonalidades Ao nosso mar Perceba que a gente usou O azul Ele é um azul claro Então a gente vai combinar Com algumas tonalidades De azul mais escuro Você pode acrescentar Você não deve pintar Tudo de azul escuro Você deve deixar A área azul claro E apenas acrescentar O azul escuro Para quando você misturar As cores Que é um efeito interessante O nosso céu Ele terá cores variadas A primeira delas Será uma variação Do rosa Isso mesmo Podemos fazer Aqui a primeira Um rosa mais escuro Podemos mudar A nossa cor Escolher uma variação Dele mais claro Fiz um erro aqui Vamos lá Tonalidade mais escura Podemos Voltar aqui Aqui o Gimp Ele reconhece As últimas cores Que você utilizou Então se você vai Reutilizar o amarelo O laranje Que você já utilizou Você pode reaproveitar Só clicando nela Então eu estarei Acrescentando O amarelo Ao nosso céu Posso acrescentar O laranja Não selecionou o laranja Acrescentar o laranja Ao nosso céu Posso estar pintando De laranja As partes Que ainda não foram Pintadas Não somente Passando por cima Que eu posso Estar diminuindo As toneladas De amarelo Então eu posso Estar acrescentando Nas partes Azuis Para ficar melhor E terminamos E você acha Nossa Olha esse desenho Repita né Parece que Você está usando Paint Alguma coisa assim Você não está usando Gimp Mas a gente vai Novamente Aquele nosso filtro Você vai clicar Em filtros Você vai clicar Em mapa Em mapa Você vai clicar Em mosaico de papel A variação A largura Que ele vai misturar Você lembrando Tipo de fundo Se você Deixar selecionar A imagem Divertida Ele vai criar Algo que não Vai ficar muito legal Então você deve Se selecionar A imagem Que é o que? Ele vai reconhecer A imagem E vai misturar As cores E a largura Eu estarei escolhendo 200 Estarei clicando em ok E ver o que acontece Aqui ele está carregando E leva um pouquinho Mais de tempo Porque a imagem É uma imagem maior Ele vai misturar Essas cores Se eu vier novamente Shift Ctrl F Que eu já expliquei Na vídeo Lá anterior Que é o atal Que a gente usa O último filtro Que a gente utilizou Ele reconhece Então Eu mantenho A configuração E apenas clico Em ok De novo Para que O nosso programa Misture de novo E olha O que chegamos Agora A gente vai borrar Isso mesmo Na ferramenta de borrar Você pode estar escolhendo Um tamanho maior Podemos estar utilizando 140 Por exemplo E agora A gente vai começar A misturar As cores Isso mesmo Misturar As tonalidades Do mar Misturar Do céu Porque eu percebo Que a área é muito grande Para não levar muito tempo Eu estarei escolhendo Ela maior 300 Então O que ele borrar Aqui no céu Será Borrará Uma área maior Então Isso aqui Diminuirá O tempo Que eu uso Aqui para Estar fazendo Borrando o céu Ou estar juntando As cores Dependendo De outra área Que você for Fazer Algumas combinações Você deve Diminuir O tamanho Dela Agora 300 Já borrei A maior parte O grosso Digamos assim Das cores Eu posso estar Diminuindo Para botarmos Aqui para o mar Continuaremos Borrando Essa parte Do reflexo Do sol Eu posso É importante Fazer um pouquinho De cuidado Para não tirar Esse efeito De reflexo E vamos Misturando As cores Vamos lá É bom Você estar Observando Depois Observando Tentando Recriar Perceba Que essa mistura Que o O filtro Faz Aqui no sol Se você der Um zoom Você vê Algumas pequenas Você vê Algumas falhas É o que? A ferramenta De borrar Com essa opção De pincel A gente vai Tirando isso Se eu clicar Aqui no centro Da maré Puxar para fora E vai preenchendo Essas falhas Então O nosso sol Vai ficando Mais certo E a gente puxa A área Externa A área Do Do céu Para dentro Do sol Para retirar Essa Diminuir Essa parte branca Aqui lembrando Fazer com cuidado Para você estar Querem o seu efeito Nessa linha A linha A linha Do horizonte Ela ficou Bem borrada Ela ficou Bem Bem com Algumas falhas Digamos assim Se você passar Aqui Você vai melhorando Você pode Clicar Usar o shift Pode Pode ficar Repetindo isso Isso te facilita Bastante Do nosso outro lado Podemos fazer o mesmo Clica aqui Shift Mais uma vez Mais uma vez E a partir das combinações De cores Que você vai desenhando Você consegue fazer Desenhos fantásticos Você nunca pensaria Em fazer Que você poderia fazer No Gimping E não é difícil Perceba que apenas Estou combinando As cores E estou conseguindo Fazer o que eu tinha pensado Que é criar o pôr do sol Refletindo No mar Vocês percebem Que leva um tempo Para a gente fazer Não é tanto tempo Assim Mas Depende Do seu ponto de vista Você vai observando Seu desenho Combinando as cores Do céu Junto com o sol E o mar O nosso mar Ainda precisa De fazer Algumas modificações E o nosso desenho Está Ficando quase pronto Essas falhas Que existem É importante Estar dando zoom Fazendo uma absorvação Caso você Você aperta Ctrl Z Antes de fazer Essa linha Do nosso horizonte Precisa ter Uma observação melhor Esse branco Que ficou aqui Se ficou algum branco Você pode estar Clicando no seu céu E puxando para baixo Para desfazer Esse preenchimento De branco Principalmente Aqui ao redor Do nosso sol Você pode estar Puxando O sol Para fora Borrando A cor dele Para fora E o do céu Para dentro Porque existe Um branco aqui Que eu estou Tirando ele Estou diminuindo Essa tonalidade De branco Esse big Eu fiz Muito legal Aqui Estou refazendo E nosso desenho Está sendo quase Finalizado Outro efeito Que a gente pode Estar Acrescentando É se a gente Adicionar Uma nova camada Você pode estar Vindo aqui Criar Uma nova camada O tamanho dela Largura Pode ser o mesmo Ela tem aqui A transparência Então Estamos na nossa camada Um recurso Que a gente já utilizou Já foi explicado Na nossa videoaula É a ferramenta De degradê Na ferramenta De degradê Você tem Várias opções A gente deve achar Aqui Um que Que tem Uma tonalidade Para o amarelo Esse neon Por exemplo A gente pode Estar utilizando A forma Nele Pode ser variada Só que Para a gente Criar o efeito Que eu quero Criar na nossa imagem Eu estarei Utilizando Crônico Simétrico E eu vou estar Clicando e arrastando Para ver O que vai acontecer Se eu utilizar Esse crônico Simétrico Perceba o que aconteceu Esse efeito Pode ser Acrescentado Ao nosso desenho Claro que pode Primeiro Eu vou deixar A opacidade Dele 100% Para Ver Onde Que vai Ficar Esses raios E depois Eu vou Adicionar A opacidade Vou fazer O que Eu vou Inserir Vou modificar Essa camada Para que ele Fique transparente Por exemplo Se eu vier Aqui Em opacidade Perceba Que agora Você percebe Os raios Saindo do nosso sol Uma luminosidade Então Com esse efeito Eu consegui Adicionar Uma luminosidade Ao nosso sol Eu posso Estar adicionando Mais luminosidade Posso Então Aqui temos O nosso efeito Do nosso sol O nosso céu Pode Estar sendo Melhorado Acrescentando Algumas coisas Percebo Que existem Algumas falhas Nele E Conseguimos Fazer O nosso Criar O nosso Pôr do sol O nosso céu O mar Com variação De luminosidade Eu poderia Estar criando Um efeito Melhor No nosso mar Para que ele Fique mais real Posso Estar adicionando Mais algumas Formanidades Azul Poderia Mas eu não Vou ficar Aqui também Levando muito Tempo Desenhando Até chegar Onde que eu quero O principal Que eu queria Mostrar É isso É a combinação De cores Esse desenho Por exemplo Eu levei mais Tempo Para fazer Perceba Que Nesse nosso desenho Em volta Ainda existe Essa Tonalidade branca Aqui na nossa Linha do horizonte Ainda precisa De ser borrado Mais um pouco O céu Precisa Combinar Mais Adicionar Mais Uma combinação De cores Posso estar Que acertando Mais uma Corrindo O nosso mar Também Ele pode Ser assim Mais claro Pode Só que O efeito Para ele ficar Melhor Ele precisaria Estar misturando Essas cores Mas Já temos Aqui uma Imagem Criada Que levou Mais tempo Só que O principal Que eu queria Mostrar É isso É que Não é Difícil Você Criar Paisagens Montanhas E outros Outros desenhos Que você Está observando Muito importante Você que é design Você Está observando Você Você pode falar Eu vejo muita coisa Eu vejo mais Vejo isso Mas você realmente Parar ali E observar O pôr do sol Observar O mar Observar O céu Observar As nuvens E a partir Você viu Aquele céu Para você Criar Um desenho Somente Do céu Existem milhares E milhares De formas Se você Já viu O céu Às vezes A nuvem Está com Uma tonalidade Mais vermelha Mais branca Mais cinza Então Existe Uma variação De combinações Eu já vi O céu Rosa O céu De várias E várias Cores Então Você está Observando A natureza As árvores A gente Poderia Fazer um desenho De uma floresta Fazendo Essa pintura Em tela Isso aqui É algo semelhante Aquela pintura Em tela Que você faz Que você Compra a tela Compra a tinta E ali Se você for Numa aula De pintura Em tela O professor Vai te ensinar Combinações De cores Algo que a gente Está fazendo Com a combinação De cores Ele cria Novas cores Cria efeitos E ele consegue Fazer aquele desenho Fantástico E depois que você Aprende fazer isso Você consegue Fazer isso Em muito pouco tempo Então está aí A dica Para vocês Para vocês Observarem O mundo A sua volta De outra forma Ok? Tenham um bom dia Boa sorte E bons estudos